Olá pessoal, hoje eu vou ensinar, vou ensinar nada né, mostrar pra vocês os meus favoritos que eu tô mais gostando, os produtos que eu mais amo assim, sério E você já deve ter visto, eu não sei se o tour das minhas maquiagens vai sair antes do que esse, mas eu vou mostrar tudo e é sempre as mesmas coisas que eu sempre faço nos vídeos de maquiagens E vocês sempre vão ver porque, sério, eu sou apaixonada por esses produtos Eu vou começar com as minhas paletas, as paletas que eu amo né, adoro Essa paleta da Tarte que eu já falei, sério, eu sempre mostro ela e eu mostro assim ó, ainda, nos vídeos de make Eu sempre faço assim ó, aí o espirro É sempre desse lado, sério, é só essas aqui praticamente que eu sempre uso Porque elas sempre dão mais certo assim na minha pele E essa paletinha aqui de sombras da Anastasia Ai que ela é maravilhosa Ela tem tipo assim as cores mais legais que uma paleta pode ter E ela tem desde as rosinhas, das marrons assim pra você começar o fundinho assim Pra, sério, ela tem uns tons muito lindos E aqui ó, esses dois aqui é pra você fazer um... Menino, você tá me tapando E essas aqui é um... São duas sombrinhas Essas tem outras aqui também Mentira São essas aqui, são as mais cintilantes É isso que eu quis dizer É de paleta É isso Agora de pó É essa daqui Da Laura Mercier Que eu sempre falo pra vocês Eu sempre mostro aqui no vídeo Quem não viu vai ver esses vídeos E... É sério, é o pó que eu mais uso Que é esse daqui Não tem outro Vocês não vão conseguir ver outro O máximo que vocês vão ver É esse O blush Que eu sempre uso E sempre vou usar Na verdade não, que a gente vai mudar É esse da Tarte Lindo e bonitinho Mas tem o maiorzão Mas esse daqui é que eu ganhei Então... Eu tô amando Ele é rosinha Esse é o que eu estou Ele é bem bonitinho É... Paris De iluminador e pigmento É aquele da Tarte Que eu falei pra vocês É... Da palitinha ali Que eu mostrei agora E de pigmento É esse daqui da Debalm Que ele brilha Calma, eu vou até mostrar pra vocês Porque... Ai Jesus Ele é maravilhoso Vou mostrar aqui Ai gente Que que é isso Brasa Olha Esse aqui Ó Esse pigmento aqui pode servir Até de iluminador Que tão bom que ele é Sério, olha Ele brilha muito Então eu gosto Muito dele E eu uso Esse também Da Cover Fix Ele é em conta-gotas Ele é líquido Então ele... Eu não uso muito ele Mas ele é maravilhoso Eu uso mais antes Antes de começar Antes de jogar o pó Eu uso ele na pele cremosa Né? Então Ele é mais pra iluminar mesmo A pele E esse daqui da MAC Esse daqui é um... Ele é um fixador É um primer Pra sombra Da MAC Eu amo ele Esse daqui tá sendo meu queridinho Sério Eu só uso esse Sim Todos os meus vídeos Eu uso esse Ele é assim ó Em pastinha Pomada Como vocês preferirem E eu achei legal Que esse não pode Esse daqui não precisou É ficar colocando aquele Duraline E ele é bem molinho assim Então não precisa diluir nada Os outros da NYX Que eu usei Já precisa Porque ele vai ficando durinho Ou vai ficando ruim Então é sempre bom diluir Pra base O meu da Becca Que recentemente eu comprei ele Mas eu já tô amando Ele é Ultimate Coverage Complexion Creme Ele é muito bom Ele tem a cobertura Muito alta Ele não tem um cheirinho assim Ah Não é muito ruim Mas Mas é bom Pra corretivo Eu uso esses quatro Esses quatro É esses três aqui É esse da NARS Que Todo mundo Sério O mundo inteiro Usa ele Porque ele é maravilhoso Esse é os mais vendidos Aqui E Esse da Tracta Que é nacional Esse daqui eu não sei Se vende no Brasil Mas Ninguém falou até agora Que achou né Mas não sei Esse da Tracta Eu uso mais Pra sobrancelha Porque ele também Tem uma cobertura Muito alta Então Aí eu uso só Eu só uso esse Pra sobrancelha Pra delineador Eu uso esse Somente esse Tem um da Cadê meu? Tá, tá guardado Mas Eu só uso esse da Tarte Que ele Ele vem Tipo assim Uma pomadinha Assim pra você Apertando Mas ele é bem Dificinho de você Poder tirar ele Que você tem que ficar Apertando Mas quando você Aplica ele Ele é muito bom Ele vem com Um pincelzinho Eu não sei Quanto que eu paguei Mas Ele vem assim E o aplicador É bem By Mara A máscara de cílios Eu estava usando A da Babylene Que é a mesma cor Que essa daqui Eu não vou saber o nome Mas Aí Eu comprei esse De vinte Vinte e três dólares Eu acho Da Too Faced Eu sempre uso esse também É É só esse Ele é assim Ó Bem Ele é bem pesadinho Pra fixador Eu uso Mais esse daqui Da aguinha Da Da MAC É o Fix Plus Ele tem um cheirinho Bem bom Eu só uso esse daqui Tem um que é Um hidratante Mas Eu prefiro mais esse daqui Que já Que é um primer E E já até refresca Sua pele E eu uso esse também Da Caldali Que vocês Já sabem Que eu uso bastante Olha Ele já está até no finalzinho Ele até tem um olhinho Assim É Esse cílios aqui Eu só uso ele também Em clientes Na verdade Mas eu uso também E ele é bem Ó Ele é bem naturalzinho O nome desse cílio É Poice Poice Da Kisemara Porque é tudo natural Então A cola Eu uso Esse da Do verde Tem azul A vermelha E a verde A verde Quando você aplica Ela fica fosca Então É a melhor né A azul Ela fica transparente É E a Vermelha Ela é pretinha Então Eu só pego Essa daqui mesmo Porque fica fosca Não aparece Maravilhosa Batons Recentemente Pra quem me segue Nas redes sociais Sabe Que eu comprei Esse daqui Recentemente Eu comprei Esse daqui Esses três aqui Eu comprei dois Aí o O terceiro Era de graça Bom Eles são Velvet Matte Eles são Aquele Matte Matte Mas Eles são cores Assim ó Eu uso mais Esses daqui Esse daqui Mais pra noite Pra dia também Quando for fazer falta Alguma coisa assim É esse da Kylie Que ele Seca na boca Amando ele Ele é muito bom Também tem Esse da Smashbox Esse da Tarte Acho que é pequenininho Que veio com O blush Então ele é bem Ele é bem assim ó Ele é uma corzinha Bem nude Eu amo ele E esse da Smashbox Que ele é Um cintilante Assim ó Eu uso esse daqui Mais pra noivo Essa é da Sephora Ele é um gloss Que eu estou com ele Mas dá pra passar Má também Pra ele ficar bem Aquela Coisa de gloss E ele tem um cheirinho Bem gostoso Ele foi 10 dólares Então Eu comprei dois E eu uso bastante De esponjinha É só A Beauty Blender Mesmo Que elas são molinhas São gostosinhas De aplicar Então é isso meninas Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Se inscreva-se aqui no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau